Olá pessoal, se vocês estão realmente procurando locais diferenciados que conciliem uma bela natureza assim como também pontos para você tomar aquele banho, que tal conhecer uma cidade diferenciada que é a própria cidade de Upanema que fica no Rio Grande do Norte? Se inscreva no canal. A cidade de Upanema está a aproximadamente 280 quilômetros da capital do estado do Rio Grande do Norte, a cidade do Natal. Suas terras férteis atraíram muitos moradores para o local. Os primeiros habitantes da região, outrora conhecida como Curral da Várzea, foram os índios Pegas. Ainda no século XIX, se iniciou seu processo de colonização. Em 1867, o padre Francisco Adelino de Brito, natural do município de Campo Grande, deu início ao povoado utilizando faixas de terras doadas por fazendeiros das redondezas. Logo, a fama das terras férteis e do clima úmido da localidade atraiu inúmeras famílias de agricultores desejosos por habitar nas suas terras, na busca por uma vida melhor para suas próprias famílias. Essas primeiras famílias vieram de várias partes da região próxima ao que hoje seria a própria cidade de Upanema. Não demorou muito para que a população crescesse, com o aumento do número desses habitantes no núcleo urbano, o padre Francisco Adelino decidiu construir uma capela que recebeu o nome de Nossa Senhora da Conceição. Com o tempo, o povoado foi ganhando contornos próprios e uma organização espontânea com casas humildes que se alinhavam, formando uma rua que foi chamada de Rua da Palha, porque as casas eram feitas basicamente com folhas da carnalbeira. Por volta de 1874, com o aumento da própria população, o padre teve a ideia de dar um novo nome ao outrora chamado Povoado de Currais de Várzea. Passando a chamar o povoado de Conceição de Upanema, o que foi bem aceito pelos moradores da comunidade. No dia 16 de setembro de 1953, pela Lei Estadual 874, Upanema foi desmembrada da cidade de Campo Grande, tornando-se mais um município do estado do Rio Grande do Norte. Logo, a sua população viria a crescer. Já no censo de 2010, a população de Upanema já teria ultrapassado os 12 mil habitantes. E no ano de 2022, já teria ultrapassado os 14 mil habitantes. Mostrando a força do seu crescimento. Crescimento esse que vem sendo estimulado pela existência da Grande Barragem de Umare, que fica em suas terras, sendo atualmente o terceiro maior reservatório de água do estado do Rio Grande do Norte, o qual tivemos a oportunidade de visitar mais uma vez em 2023, podendo observar o momento em que se iniciava a sua sangria. No dia 9 de abril de 2023. Esse fato histórico não ocorria desde o ano de 2009. Olá pessoal, 9 de abril, aqui na Barragem de Umare, onde nós estamos tendo essa oportunidade de acompanhar a sangria da barragem. Depois de 14 anos, finalmente a barragem sangra novamente. E aí nós temos aqui essa riqueza todinha que é essa água aí. Isso aqui é mais do que água, isso aqui é dinheiro, isso aqui é riqueza que pode ser gerada a partir do acúmulo dela e da utilização. Então nós estamos aqui na barragem, que com certeza é uma alegria muito grande nesse momento em que nós podemos acompanhar a sangria dela. Todos os membros da equipe do nosso canal ficaram realmente muito felizes por acompanhar esse fenômeno que há tantos anos não acontecia. A barragem senador José Pinto Freire, mais conhecida como Barragem de Umare, segundo a própria prefeitura do município, a sua última sangria teria se dado apenas no ano de 2009, o que agora, para a alegria de toda a região, aconteceu novamente. Essa é a segunda vez que a barragem sangra desde a sua conclusão, ainda no ano de 2002. Segundo o Instituto de Gestão de Águas do Rio Grande do Norte, a capacidade total do reservatório ultrapassa os 292.813.000 metros cúbicos de água. Legenda Adriana Zanotto Realmente ter tido a oportunidade de ir lá no local no momento da sua sangria foi algo gratificante, espetacular, e que todos os membros da nossa equipe gostaram bastante de instalar, junto com a população do local, podendo observar esse fenômeno tão belo, tão bonito. E aí vocês todos estão convidados para conhecer a cidade de Upanema, essa cidade do estado do Rio Grande do Norte que tem muito a oferecer, muito além do que a própria barragem, mas que por si só, tomar um banhozinho ali no local, realmente é gratificante e restaura o ânimo de todos aqueles que podem ir lá, e que conhecendo o local, realmente vão ver como é bonito a paisagem e todo o redor, tudo aquilo que envolve não só a barragem, mas assim como também a natureza do local. Então vocês estão convidados a conhecer a cidade de Upanema no estado do Rio Grande do Norte, mas não esqueçam todos vocês de se inscrever no nosso canal, assim como também é muito importante que vocês enviem esse vídeo para que esse local, a própria cidade também seja conhecida, assim como essa maravilhosa barragem, e que todos nós possamos conhecer na medida da nossa oportunidade, na medida que for possível. Então vocês estão convidados a conhecer a cidade de Upanema. Até a próxima então, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti